Olá, meus amigos! Chefe Cláudio com vocês e hoje nós vamos fazer uma masterclass curtíssima sobre coberturas de bolo e coberturas pra tortas, assim por diante. Então, quero falar pra vocês primeiro do merengue. Merengue ou marshmallow, como alguns vão chamar alguns tipos, um tipo de merengue que eu vou explicar depois, é a mistura de claras e açúcar, tá bom? Então, proporção, receitas, depois eu coloco pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? E coloco também vídeos explicativos de como fazer isso daí. Então, eu pego um vídeo bom e coloco pra vocês aqui, prometo. Mas hoje é rapidinho aqui, eu quero explicar pra vocês a diferença entre cada um. Então, merengue. A diferença entre os merengues. Merengue, ele é uma mistura de clara e neve, uma clara, que às vezes é batida em neve, às vezes não, com o açúcar. Então, vamos lá. Primeiro é o merengue francês. Bate clara e açúcar tudo junto. Fica batendo durante muito tempo, tudo a frio. E eu vou formar aí, depois de uns 10, 12 minutos, eu vou formar aí um creme, que tem que ser assado depois, que vai se transformar aí num suspiro, tá? Num doce, num... que eu vou criar. Mas tem que ser assado depois. Por quê? Por quê? Por causa da salmonela que pode existir na clara, tá bom? Porém, depois eu vou dar a dica pra vocês da clara pan, da Max Ovos, tá? Primeiro eu vou dizer a forma difícil de se fazer. Depois, nós vamos para o merengue suíço. Merengue suíço. Levo a clara, levo o açúcar, coloco em banho-maria e vou batendo em banho-maria até que ela se forme. Quem tem robôs de cozinha, pode fazê-la sem ser no banho-maria, controlando a temperatura. Então, com a Thermomix ou com a Quenude, que são os robôs de cozinha que eu tenho, as duas, você pode bater ela sem ter que levar em banho-maria, você pode cozinhar ali controlando a temperatura. Passou de 72 graus, ela vai começar a formar, tá? E morre ali qualquer risco de contaminação por salmonela. E o terceiro é o merengue suíço. Desculpe, merengue italiano. Falei o suíço, falei o francês, agora eu vou falar do italiano. O italiano é o marshmallow, tá? E como que ele é feito, pessoal? Ele é batido a clara, deixa-se a clara ali, parada, tá? Não bate ela, falei errado, não bate ela. Deixa ela parada. Enquanto isso, eu vou lá e fervo uma calda de água com açúcar, tá bom? Então, eu fervo uma calda de água com açúcar, na mesma proporção, tá bom? E fervo até chegar a 115 graus, tá bom? Tem gente que gosta de jogar o açúcar puro. Eu não gosto. Por quê? Porque pode empedrar. Então, eu gosto de bater com um pouquinho de água, tá bom? Então, você vai lá e coloca um pouquinho de água com açúcar e vai mexendo devagarzinho até unir ele e chegar a 115 graus, tá bom? Quando essa calda chegar a 115 graus, 120 graus, não deixa passar mais disso, eu começo a jogar ela de fiozinho, bem devagar, tá bom? Na minha clara e vou batendo. Eu tenho que ir jogando e tenho que ir batendo. Se eu não bater, ela forma ovos cozidos, tá bom? Então, eu vou jogando devagarzinho. Ela vai batendo e vai formando o merengue italiano. Merengue italiano, merengue suíço, merengue francês. Os três tipos de merengue. Nós temos que subir a temperatura da clara. Por quê? Porque essa clara é uma clara natural. Uma clara do ovo natural. Mas olha aqui, gente. Eu tenho essa facilidade aqui. A clarapã, ela traz aqui pra mim, olha. A possibilidade de eu misturar a minha clara já batida. Inclusive, ela vem com uma receita aqui, ó. Então, 16 gramas de clarapã com 40 gramas de açúcar e 50 gramas de água. E eu já ter o meu merengue preparado, tá bom? Depois eu posso assar ele ou eu posso cobrir bolos. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, tá bom? Se for desidratar. Mas ela já é uma clara desidratada, pasteurizada, que não tem risco de contaminação. Então, eu amo trabalhar com a clara em pó. Da Max Ovos, tá? A clarapã, vocês encontram aí nos grandes atacadistas. Vocês encontram nos grandes mercados. Eu amo trabalhar com isso. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade. E eu, inclusive, posso, depois de batido, eu posso misturar ele no chantilly pra salvar o meu chantilly, caso tenha dado algum problema no meu chantilly. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho de chantilly, tá bom? Sobre chantilly, pessoal. Eu tenho dois tipos de chantilly. Eu tenho um chantilly da Xandô, tá? Que é um chantilly de creme de leite fresco. Que é aquele que eu bato. Tem que estar muito gelado. Deixo ele gelando bem, tá? Eu gosto de colocar até uns 20 minutinhos antes no freezer. Gosto de bater com o meu... Bater com a minha... Com o meu fouet. E com o meu pau. No freezer também. Eu pego eles e ponho no freezer pra deixar ele gelar. Pra ele ficar bem gelado. Porque aí ele forma bem rápido. Porque o que acontece? O chantilly de creme de leite fresco, se eu bater por muito tempo, ele se transforma em manteiga. Vou perder? Não vou perder. Vai virar uma manteiga deliciosa. Ainda mais com o creme de leite Xandô, que é maravilhoso. Vai virar uma manteiga maravilhosa. Mas eu não vou conseguir fazer mais ponto de batida nele. Posso, depois de transformar ele em ponto de batida, misturar com o marshmallow? Posso. Vai dar um saborizante muito gostoso. E é sempre ali na hora que ele já pegou o ponto que você mistura, tá bom? Então, creme de leite fresco, chantilly, espetacular, com sabor maravilhoso, batido, gelado, com tudo gelado. Eu coloco 20 minutinhos no freezer antes. Mas não pode esquecer. Se passar, deixar mais do que 20 minutos, ele não forma mais, tá bom? Segundo tipo é isso aqui. Todo mundo chama isso de chantilly. Isso aqui nada mais é do que uma gordura vegetal. É uma gordura parecida com margarina. É uma gordura vegetal, muito parecida, me desculpem se eu estiver falando coisa errada, mas ele é uma gordura vegetal, tá? Então, isso aqui, ele é hidrogenada. É uma gordura vegetal hidrogenada. Deixa eu ver se essa daqui realmente é hidrogenada. É óleo de palma, isso, xarope de açúcar, cloridato de sódio, emulsificante. Tem bastante coisas aqui, tá? Eu gosto do chantilly, mas tem outros chantilly muito bons, mas o chantilly, pra mim, amélia, eu já tô acostumado com ele. Então, quando eu tenho que usar gordura vegetal, bate chantilly, faço, bateu, tem que deixar também 6 horas, pelo menos, na geladeira. Gosto de colocar 20 minutos no freezer antes e gosto de bater com o bol gelado. Sempre batendo com esse tipo de batedor, que é o batedor fuê, tá bom? Bateu, bateu ele. Esse aqui, eu posso depois, inclusive, depois congelar ele. Só que depois, quando eu descongelar ele, pra eu formar um ponto de bico, depois eu vou dar um segredo pra vocês, tá bom? Então, ó, chanty mix, muito bom, porém, eu prefiro o creme de leite, porque dá chandô, porque é sensacional, é fora de série, tem o gostinho de leite, realmente. Tá? Vamos lá, pessoal. E o que fazer, se por um acaso, na hora de eu bater o meu chantilly, eu perder o ponto? Se virar manteiga, já ensinei pra vocês, né? Pode acrescentar um pouco mais de creme de leite, tentar salvar, mas geralmente não se salva. Geralmente vira manteiga e você vai usar como manteiga, que é delicioso, tá? Esse aqui, se endurecer demais, basta misturar um pouco mais de chantilly gelado com ele, tá bom? Misturei um pouco mais desse chantilly gelado, ele volta a dar o ponto, tá? Se tiver mole demais, o que eu faço? Pessoal, tem vários segredos. Tem goma xantana, que é esse pozinho aqui. Goma xantana, que é feito, acho que de gelatina animal, se mal eu me engano, tá? A gelatina que a gente come, acho que é vegetal. Essa aqui, acho que é animal, eu não entendo muito de bioquímica, mas acho que essa daqui é vegetal. Ponho aí uma colherzinha de goma xantana, ele vai voltar a endurecer. Eu tenho o ácido cítrico, que eu posso colocar aí também, vai voltar a endurecer o meu chantilly. E eu tenho esse suquinho em pó. Eu gosto desse sabor baunilha, tá? Porque ele já tem um pouquinho de limão. Então eu gosto desse sabor baunilha, dá aquele sabor de yakult, muito gostoso, tá? E esse aqui, ele é com limão, mas você pode comprar ele sem limão. Pode ser suco de limão em pó? Pode ser suco de qualquer marca em pó. Pode ser de uva, de maracujá, de laranja, pode. Só que esses vão colorindo o seu chantilly, tá? E o jeito mais fácil de salvar é com o emulsificante. Lembra que eu falei que aqui já tem emulsificante, tá? Aqui é natural. Esse aqui é natural. A emulsão é feita natural. Então o que é emulsão? É feita a mistura entre gordura e líquido. Essa aqui é feita de forma natural. Aquele lá contém emulsificante. Emulsificante de sorvete. Gente, se você perceber aí, sujei a minha roupa, emulsificante de sorvete. Se você perceber que o seu chantilly não tá batendo, pega o emulsificante de sorvete, esse é meio grande, mas tem uns pequenininhos, pega, põe uma colher. Gente, e aí vem o grande segredo. Chantilly, tanto o creme de leite fresco quanto o chantilly, nunca se bate a caixa completa. Por quê? Porque se eu bater a caixa completa, eu vou ter o mesmo rendimento do que meia caixa. Porque ele precisa de espaço pra crescer. Ele é espaçoso. Então bate meia caixa, vai render o dobro do seu bater uma caixa inteira. Tá bom? Então bate sempre meia caixa, tá bom? Posso misturar ele ao marshmallow? Se for da clarapã, pode. Posso misturar. Porque clarapã já é cozido. Agora, se for clara natural, tem que fazer todo aquele processo que eu falei pra vocês de aquecer primeiro, misturar, transformar. Não pode ser um merengue francês porque ele é feito a frio. Tem que ser ou suíço ou italiano e tem que fazer todo aquele trabalho. Gente, muito mais fácil eu comprar a clarapã da Max Olves. Muito mais fácil, tá? Excepcional. Aliás, eu amo misturar marshmallow e chantilly. Eu acho que os dois. Essa combinação aqui é impecável. Chando com o Max Olves. Mas tem que bater os dois separados, tá? Eu bato separados. E depois eu misturo devagarzinho. Sempre em três proporções. Coloco a primeira proporção, misturo. Coloco a segunda proporção e misturo. Terceira proporção e misturo. Chefe, o que é isso? Sempre que eu vou misturar clara ou algum objeto leve, pra um mousse, qualquer coisa que eu for fazer uma mousseline, eu sempre divido, bato ele, divido ele em três partes. Coloco a primeira parte e misturo. Coloco a segunda e misturo. E coloco a terceira e misturo. E sempre do meio pras bordas, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha conseguido responder pra vocês todas as perguntas que me fizeram, tá? E muito obrigado, Chando e Max Olves, que me mandam esses produtos. A Amélia ainda não me manda, eu tive que comprar. Mas, com certeza, com o tempo, eu vou fechar com eles também. Tá bom? Muito bom. Gosto muito deles. Muito obrigado. Esses produtos aqui eu compro, tá? Nas lojas Santo Antônio. Você acha, nas lojas Santo Antônio, goma xantana e você acha o ácido cítrico, tá? E o suquinho de saquinho, você acha em qualquer lugar. Emulsificante também. Você acha nas lojas Santo Antônio, tá bom? Tem da Marvel, tem diversas marcas. Eu gosto muito dessa marca aqui. Porque chama do Porto, tá? Gosto muito da marca do Porto. Preferência minha, mas a Marvel também é muito boa, entre outras marcas. Um forte abraço.